O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 22 anos em 2012 E amanhã começa a nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente Hoje no programa Bom Dia Ministro, a ministra Maria do Rosário falou sobre o encontro Essa conferência tem uma importância grande porque os adolescentes estão aqui como delegados Porque tem delegados de todo o Brasil, porque é a maior conferência desde 1993 Mas também porque o sistema de justiça está com a gente O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público Tudo que diz respeito a crianças, na parte legal, tem o juiz, tem o promotor E nós entendemos isso, o Poder Executivo tem que realizar as políticas públicas Mas quem decide muitas vezes sobre a criança que está no abrigo é o juiz É o promotor que faz a indicação O Conselho Tutelar deve ser fortalecido Mas quem deve colocar a criança num abrigo diante da violência é um juiz O juiz tem que tomar decisões E essa integração melhor que a nona conferência está possibilitando Através do chamado plano decenal Dez anos com ações concretas do que nós vamos fazer Uma sociedade civil presente, o Conanda presente Tudo isso eu acho que vai nos dar frutos Dez anos com ações concretas do que nós vamos fazer